Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo da playlist Lugares Assombrados. Dessa vez, levarei vocês para fazer uma viagem ao Himalaia Indiano. Mais precisamente a uma altitude de 4.600 metros, há algo sinistro e aterrador. De início, pode-se pensar que se trata de um mero laguinho num ambiente congelado. Todavia, no verão, quando esse lago descongela, ele traz à tona algo sinistro. Aparece do lago ossos e esqueletos humanos. Bem, ficou curioso para saber mais a respeito desse lago? Falarei mais após a intro do canal. Até já! Música Na cadeia montanhosa do Himalaia Indiano, existe um lago glacial denominado Rupikundi, cujo nome vou colocar aqui embaixo. E ele se localiza no estado de Uttarakhand, que eu também vou colocar aqui embaixo, na Índia. Esse lago, ele está localizado a 4.600 metros de altitude e tem um tamanho aproximado de um campo de futebol. Ele se localiza em um vale, cercado por montanhas escarpadas e inacessíveis. Ninguém vive nessa região e viajar por esse ambiente isolado é extremamente perigoso, porque constantemente há avalanches. A princípio, ele parece, como eu disse, um laguinho normal em um ambiente congelado, que torna o cenário, inclusive, muito bonito. No entanto, quando chega o verão e descongela, ele revela um mistério sinistro e aterrador. Brota desse lago, ossos e esqueletos humanos, por todos os lugares. Esses ossos e esqueletos que são revelados, eles aparecem a perder de vista. Daí porque o lago Rupikundi é conhecido como Lago dos Esqueletos. Em meados de 1942, um grupo de soldados britânicos que estavam explorando a região, eles avistaram o lago Rupikundi e viram, de longe, esqueletos. E eles se aproximaram para ver mais de perto. Ao chegarem lá, eles viram alguns esqueletos às margens do lago. Outros estavam semi-enterrados e também havia uns abaixo de uma película de gelo. Então, eles pegaram alguns desses ossos e levaram para o acampamento e disseram que tinham visto o cenário de um massacre. Depois, no período do verão, eles foram novamente nesse lugar. E ao chegarem lá, que espanto! Haviam mais esqueletos do que eles imaginavam. Vários esqueletos nas margens, vários esqueletos flutuando nas águas e também haviam esqueletos, devido à temperatura do ambiente, vários esqueletos com cabelos e pele, conservados. Em uma contagem, concluiu-se a princípio que poderiam ter cerca de 600 esqueletos humanos naquele local, homens, mulheres e adolescentes, com roupas simples. Muito estranho para uma região congelada. Mas, afinal, o que teria acontecido naquele local? E quem seriam aquelas pessoas? Em um primeiro momento, como estávamos no período da Segunda Guerra Mundial, já que esses ossos foram descobertos em 1942, em um primeiro momento, pensou-se que se tratavam de invasores japoneses, soldados chineses, mas os antropólogos, ao estudarem esses ossos, verificaram que esses ossos eram antigos. Mas não sabiam precisar a data. Disseram que pertenciam a dois grupos étnicos diferentes, sendo que um deles não pertencia à região. E que esses ossos, eles poderiam datar do período de 830 a 850 d.C. Algumas teorias também foram formuladas para explicar o que ocasionou a morte dessas pessoas. Algumas diziam que era uma praga, uma doença virulenta, batalhas e desastre natural, como o caso das avalanches, que eram muito comuns na região. Alguns consideram que esses esqueletos pertenceriam a um grupo de viajantes, mas a razão que os levou a viajar é uma incógnita, talvez sendo um grupo de peregrinação religiosa. É provável ainda que não estivessem viajando próximo ao lago, mas seus restos mortais foram levados até ele pelas avalanches muito comuns na região. Cientistas de uma universidade britânica levantaram uma nova suspeita. O grupo poderia pertencer a uma comitiva de membros de uma seita religiosa que realizaram um ritual de suicídio em massa. Eles teriam escalado a cadeia de montanhas que compõem o Himalaia e se sujeitaram a um ritual voluntário de morte provocada por golpes na base do crânio ou da coluna. Os corpos dos voluntários foram lançados do alto da montanha e eventualmente acabaram sendo arrastados até o lago. Como percebemos, há muitas suposições sobre o que ocasionou a morte dessas pessoas. Ritual de morte, avalanche, batalha, vírus. Porém, apesar de todas essas suposições, não há uma resposta. Todavia, todos esses esqueletos, esses ossos, eles possuem um ponto em comum. Todos eles possuem danos na cabeça e nas costas decorrente de um forte impacto. Apesar de todas essas teorias, não existe uma resposta definitiva. Porém, muitas interrogações sobre o que aconteceu com essas pessoas. Guias e viajantes da região contam que esses esqueletos já estão lá há muito tempo. Mencionam ainda que há rumores sobre espíritos e assombrações. Comentam que aqueles que viram o lago, dizem que o lugar inteiro é amaldiçoado por espíritos vingativos. Há também história de vultos misteriosos e sussurros no lugar. Há também uma lenda local conhecida pelas pessoas que moram próximas à região do Lago Rupicunde, que também é uma canção. Ela narra a história de viajantes que estavam atravessando a cadeia montanhosa e desrespeitaram a deusa da região, Nanda. E a deusa, vingativa, mandou uma tempestade de granizo que acabou com a caravana. E para se desfazer dos corpos, ela os jogou no Lago Rupicunde. Bem, como eu falei para vocês, no local existe cerca, aproximadamente, 600 esqueletos humanos. Porém, desses 600 esqueletos humanos, apenas 200 foram estudados. Atualmente, esse lugar é um ponto turístico. Muitos turistas vão a esse lugar sinistro para conhecê-lo. E esses ossos, esses esqueletos, ainda continuam no lago, na altitude, sendo testemunhas silenciosas dos seus destinos, já que até hoje não existe nenhuma resposta para o que realmente aconteceu com eles. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um vídeo da playlist Lugares Assombrados. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. E se é a sua primeira vez aqui no canal e gostou, recomendo que se inscreva aqui no canal, ativando o sino de notificações aqui embaixo. Porque além dessa playlist de Lugares Assombrados, há uma playlist de mistérios, uma de lendas e mitos, uma de filmes e livros envolvendo o suspense e o terror. Lá do Sombrio dos Games, essas de Lugares Assombrados e muitas outras que ainda estão por vir. E além disso, existe uma playlist aqui no canal, denominada Experiência Sobrenatural. Aproveitando o ensejo, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto Experiência Sobrenatural para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo sobre Lugares Assombrados aqui no canal. Beijo, tchau! Lugares Assombrados Lugares Assombrados Lugares Assombrados Lugares Assombrados Lugares Assombrados Lugares Assombrados Lugares Assombrados